Recebi a visita da Polícia Ambiental aqui no Criatório Alcântara. Revi uma surpresa, né? A gente fala, a gente mesmo assim, né, Tano, com os passarinhos, certo? Por que eu fiz, né, aqui? Porque eu tinha três pendências aqui, que eu vou explicar pra vocês que esse vídeo também pode orientar vocês também pra poder fazer certinho, né? Pra não cometer o mesmo erro que eu cometi, tá? Então assim que eu abri o portão, né, trocou o interfone, já vi na câmera, né, que era a Polícia Ambiental, aí fui lá, né, tava com o cabelo, não tinha nem passado meu gel, meu pai tinha acabado de acordar, sabe, fazia pouco tempo, tinha nem escovado os dentes ainda. Aí saí lá pra atender eles, aí eu tinha dois policial, né, dois policial falou bom dia, né, eu peguei na mão de um por um, bom dia, pessoal super educado, sabe, é, você é o devanir? Falei, sou, sou o devanir. É, vi que você gosta mesmo de coleiro, né, eles viram o portão, né, com o coleirinho, né, viram os cortes a laser ali, né, é pintado, é bonito, né, pessoal, não é porque a minha casa não é bonito, o passarinho ali ficou bonito pra quem olha de perto, quem olha de longe, o trabalho que o grafiteiro fez ali e o corte a laser que a serraleria deixou ali ficou top demais. Aí, eles falaram assim, como que tá os passarinhos aí nessa casa? Eu falei assim, tá quase 100%, porque a gente, pessoal, vamos dizer assim, a gente tem que falar a verdade, então vamos dizer assim, os policial chegou, você não adianta falar, tá 100%, você tem que ser honesto e falar o certo. Aí, eles falaram assim, como assim 100%? Não é, pode dar uma olhada? Falei, fica à vontade, vamos entrar pra ver. Aí, eles entraram, né, pelo portão, já viram o gaiolão de 3 metros ali, onde fica o flash, é, gostaram pra caramba das caixinhas do Lino Ninho, ô Lino, o pessoal aprovou, tá, perguntou o que era, eu falei, aquilo ali é pro passarinho, né, dormir de noite, pra ele não sentir frio. Então, na hora que ele sentir frio, ele entra ali, na casinha. Aí, viram também os outros ninhos, né, falei, ó, isso aqui é um ninho taça. Eu falei, inclusive, coleiro, ninguém nunca nem suspeitou, imaginou que eles gostavam de dormir dentro de casinha. E, realmente, eles gostam, então isso aqui é uma novidade, isso aqui vai explodir no Brasil todo. E eles gostaram de ver, falou, parabéns pro cara que criou, e falei, ó, ele não existia, ele que foi o criativo aí, o Lino Ninho. Aí, beleza, aí, falou, onde que ficam os passarinhos? Falei, ó, tem um pouco aqui no fundo, tem um pouco lá em cima da casa. Eu falei, ó, vamos subir aqui em cima, né, primeiro pra ver. Então, subiram aqui a escada, a hora que chegaram aqui, os passarinhos faltou sair pelo arame da gaiola, porque, você sabe, né, o passarinho é estranho, né, pessoas diferentes. Então, eles estavam, né, uniformizados, um tava também de chapéu, né, mas esse bate, isso é normal, tá fora da época da reprodução, né, então, faz parte, isso aí faz parte. Aí, eles falaram assim, então, Anir, o que que é essa pendência, né, que tem aí, que você tá passando pra gente, né? Aí, eu falei, ó, eu fiz, né, três pareamentos, e o pareamento, né, ele é voltado para a reprodução. Então, eu fiz o pareamento para a reprodução, na época, que era a época da reprodução, só que aí venceu o pareamento e eu não tirei outro. Por que eu não tirei outro? Porque tá proibido, né, também tirar pareamento, porque não tá podendo transitar com pássaros, não tá tirando guia de transporte. E, até então, o pareamento, eu conversando com eles, explicando, né, pessoal, pra poder, pra poder, é, vamos falar, dar uma justificativa, né, e falar a verdade, né, tentar ser o mais claro possível. Aí, eu comentei que um dos coleiros, que foi o primeiro, que eu doei, né, pra um amigo, esse foi presente, inclusive foi passado no canal mesmo, falei, toma esse passarinho aqui pra você, ó, ele tava aqui olhando pros passarinhos, ele perguntou, é, eu perguntei pra ele, qual passarinho você gostou? Eu falei, esse aqui, pega pra você. Foi passado no canal, o pessoal que acompanha o canal, né, vai saber até quem é. É, aí, eu tirei, né, o, o guia de transporte, tirei o boleto, só que aconteceu, a pessoa não pagou o boleto. Não pagou o boleto, aí, a hora que eu emitir outro boleto pra pessoa tá pagando, chegou dia 23, desbroqueou a transferência, aí não deu tempo mais de transferir. Então, esse passarinho ficou, é, no meu nome. Aí, eu fiz o quê? Tirei um pareamento. Aí, tinha mais dois amigos, né, que eu passei dois passarinhos, fez a doação de mais dois passarinhos, como pareamento, e a intenção era o quê? Depois que terminar o pareamento, passar esse passarinho pra eles. mas, o IBAMA, ele, lá no comunicado, ele colocou o quê? É, pra gente não tá fazendo, né, não tá usando, é, ferramenta alternativa, como transferência, que seria usar o pareamento. Então, veio esse comunicado. Então, como eu já tinha feito esse pareamento, eu pensei assim, ah, eu não vou renovar esse pareamento, né, você está falando que não é pra usar, essa ferramenta, né, de pareamento pra depois largar o passarinho pra outra pessoa, vamos seguir as regras. Inclusive, né, o pareamento, ele é voltado, sim, apenas para reprodução. E não pra poder você depois transferir pra outra pessoa. Entendeu? Não é usado pra isso. Então, falei, ah, então, vou deixar quieto, logo, logo vai voltar as transferências, e assim que voltar, eu transfiro pras pessoas. Então, vamos falar assim, é, eu tinha pássaro errado, né, em si, sim, entendeu? Em si, não, mas tinha, porque estava errado. Esses pássaros não estavam comigo, estavam em outra residência, é, só que eles estão na minha relação, e isso não pode. Os pássaros, todos os pássaros nossos, tem que estar na nossa relação, e tem que estar na nossa casa. Não pode, né, ter pássaro que está na sua relação, e está na casa de outra pessoa. Pode sim, em pareamento, na época da reprodução, e voltado para a reprodução. O que não é, o que não pode, é você passar esse pássaro para a pessoa, em pareamento, e assim terminar, você transferir, principalmente nessa época, que o Ibama deixou lá, né, nos nossos comunicados, para não estar usando essa ferramenta de pareamento, como uma transferência, está lá entre aspas, tá, e ele é voltado para o período reprodutivo. Então, fiz o, o errado, né, achando que está fazendo certo, e, o pessoal falou assim, Devanir, vi aqui, tá, conferi todos os seus pássaros, vi que você é um criador, é, honesto, você, eu já cheguei aqui, você já foi se abrindo, falando o que, que está acontecendo, o, o que aconteceu, então eu vou dar 15 dias, né, para você, trazer esse espaço de volta, que a gente vai voltar aqui, para conferir aí, sua relação. Falei assim, tudo bem, né, tudo bem, eu quero ser um exemplo, para outras pessoas, porque muitas pessoas se espelham em mim, então, eu procuro o máximo fazer o certo, eu errei, né, não achei que essa transferência ia demorar tudo isso, não sei nem que dia que vai voltar, de repente, dentro desses 15 dias, se voltar, eu já ter tranquilo para a pessoa, já acabou, então, ficou nessa conversa, aí, pessoal, tem gente ligando aqui, deixa eu só, o pessoal ligou aqui, quebrou a ligação, tinha esquecido de colocar em modo avião, aí, eu conversando, né, com os policiais, eu perguntei assim, policial, né, foi denúncia, né, o pessoal denunciou, porque a gente sempre faz live, no TikTok, faz live no Instagram, e você vê lá muita gente, né, que vê a gente, né, com outros olhos, e aí, eu falei assim, cara, pode ser, né, denúncia, ele falou assim, não, não foi denúncia, não, ele falou, você fez algum movimento na relação, aí, eu falei, não, até então, não tinha lembrado, né, eu falei, até não, mas até então, não tinha lembrado, depois que eles foram embora, aí, eu parei para pensar, sim, realmente, eu fiz um movimento, diferente na relação, acredito, foi isso que o sistema, né, captou, e o pessoal do Ibama pediu, né, com os policial ambiental, que está mais próximo aqui da minha casa, que é de Americana, está vindo aqui visitar a gente, o que que eu fiz? eu, em outubro do ano passado, eu entrei lá no CISPAS, e pedi, né, uma devolução, de anilha, de um pássaro que tinha morrido, então, essa anilha estava em casa guardada, para fazer a devolução, e eu tinha também, mais dois, que eu tentei criar agora, nessa temporada, que foi um filhotinho de tisil, que não vingou, já tinha declarado na sementa, então, ele morreu, eu guardei, e tinha mais um filhote de coleiro, que não tinha vingado, eu tinha guardado a anilha, também tinha morrido, então, eu estava com três anilhas, de óbito, e tinha dois, que tinham dado fuga, dois tinham dado fuga, aí, quando você vai, preencher, né, a relação, você já tem que ir com a relação, a relação que eu digo, é o que? Você manda, um comunicado para o CISPAS, eles mandam, a resposta do e-mail, para você, e, nessa resposta desse e-mail, eles perguntam, né, qual, qual local você quer ir mais próximo dessa casa, eu escolhi Campinas, que era mais próximo de casa, então, eles mandam, um papel, um formulário, para você colocar, né, todos os passos que deu fuga, e, quantos anéis você quer devolver, que seriam anilhas, né, vencidas, aí eu coloquei lá, aí eu coloquei, né, os dois passarinhos, né, que tinham morrido, né, que eram as duas anilhas, que eu ia devolver, e, nesse dia, eu já declarei a fuga desses três também, para poder eu ir com a minha relação, em dia, então, declarei fuga de três passarinhos, e declarei óbito de dois passarinhos, entendeu? Aí, era oitenta e cinco, que eu tinha na relação, oitenta e cinco, aí caiu para oitenta, entendeu? Já vou acabar de concluir isso, aí eu parei para pensar, então, foi isso que aconteceu, inclusive, os policiais, no dia que chegou, né, aqui no meu mural, lá na frente, lá, deixa eu ver se dá para vocês, ali ó, aqui ó, aqui nesse mural, eu tenho minha relação, aqui estava oitenta e cinco, e assim que eu imprimi a relação nova, para eles, né, eu estava com oitenta, ele perguntou desses cinco, aí eu comentei, né, dessas anilhas, desses passarinhos, mas até então, não me toquei, cara, não tinha me tocado, né, eu falei, é, os passarinhos que eu tinha dado baixa, que aí eu imprimi uma nova, mas até então, não tinha nem lembrado, isso aí, não tinha me tocado dessa devolução que eu fiz, então, eu acredito, por eu ter feito, né, o certo, entendeu? Eu fiz o certo, passarinho morreu, entrou em óbito, você tem que devolver a anilha, passarinho escapou, você tem que declarar fuga, ah, e ele perguntou, né, e esse que você declarou fuga, é, você fez o BO? Eu falei, não, porque não é obrigatório, fazer o boletim de ocorrência, quando o passarinho escapa, na Iene, não fala nada, que é obrigatório, até o outro policial falou, é, realmente, é só quando é curto ou roubo, né, eu falei, sim, aí ficou nisso, tá, aí, é, conversa vai, conversa vem, né, ele picou em mim lá 15 dias, para poder eu trazer os passarinhos de volta, e vou correr, atrás de, já buscar esses passarinhos, para poder, ficar tudo em dia também, né, caso eles voltarem, é, os passarinhos já estão aqui no criatório, mas, pessoal, estou passando aqui, né, para falar o que, né, quando eu comentei um áudio aí, que correu tudo, qualquer grupo, eu tinha os vídeos também, né, que estava programado, acabou no fim, esse aqui, acredito que vai sair para o ar, depois de alguns dias, que vocês ouviram esse ar, esse vídeo, né, esse áudio, quer dizer, e, o que eu tenho para passar para vocês, o que, né, vamos dizer, muitos até comentou, pô, o Devaneiro não podia ter ido lá, devolver a anilha, bom, se eu errei, tentando fazer o certo, eu prefiro continuar errando, porque, os passarinhos que morreram, eu fui lá e devolvi a anilha, tá, os passarinhos que escapou, eu declarei fuga, o que eu poderia ter feito, era, dar fuga nenhum, num dia, dar fuga no outro outro mês, assim por diante, mas não, fiz de uma vez, então, se tornou um erro, então, eu errei, fazendo o certo, tá, para aquelas pessoas, né, que deixou aquele monte de comentário, essa é a resposta para essas pessoas, porque, se a gente errar, fazendo o certo, tá bom, então, acredito que, tivemos a visita aí, vamos correr aí, para acertar, para as coisas ficarem certinhas aí, e procurar fazer o certo, para a gente dar exemplo pessoal, então, vamos dizer assim, a gente sempre passa, né, no canal, sempre coisas boas, tem que passar os acontecimentos também, para as pessoas, né, que acompanham, não fazerem o mesmo erro, então, o que eu aconselho vocês, o que, é, não transferir passarinho, para ninguém, para areamento, tá, não mandar para ninguém, porque, é, não está podendo fazer transferência em pareamento também, usar a ferramenta, pareamento como transferência, é, não passar pássaro para ninguém, para depois transferir de novo, enquanto não voltar as transferências, mudanças, porque, porque, caso você não recebeu também uma visita, é, mesmo você não ter feito, né, movimento na sua relação, pode ter certeza, que um dia, você vai receber, todos nós, né, vai estar recebendo a visita aí, do Ibama, na nossa casa, então, o próximo pode ser você, então, deixa mesmo uns passarinhos legalzinhos, para poder a gente dar exemplo, para aquele que está começando também, beleza pessoal, aquele forte abraço mesmo a todos, fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo vídeo, queria dizer que o pessoal, ó, atendeu aqui, nota 10, obrigado aí mesmo, pela, pelo jeito que vocês, né, tratou a gente aqui, e, eu só tenho mesmo a agradecer, nada, né, a ficar aí, chateado, com nada, só agradecer mesmo, valeu, tamo junto, sempre.